Que se eu não estivesse dentro, eu viria só pra ficar olhando e falar Caralho, a gente é muito lindo, caralho, a gente é muito foda, caralho, a gente é muito lindo, a gente é muito foda E é só isso que dá vontade de dizer, né? Dá pra cender tudo, Pedro? A gente não é assim, não é? A Margarina já tá falando que é o que é a produção, a gente tá aqui, tipo, divo, mas a gente entende produção Mas vai ter preto aqui, quase, de posto preto, muita mulher preta aí, você já me ouviu, isso aí é maravilhoso A gente já tem, Zaga, nada dele A gente vai agradecer muito o desempenho e a educação de todos os selecionados Assim como todos que se inscreveram, que se inscreveram felizmente no encontro desse ano, nos anos anteriores Nossa, muito obrigada Obrigada vocês a ver o que vai acontecer e a gente vai fazer isso e o que faz 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 isso gente, eu queria falar alguma coisa eu queria falar do mar de mulheres que somos nós não somos uma massa nós somos um mar de mulheres um mar de elas nós somos sementes nós somos fluidas a gente vai mudar isso aqui tudo porque a gente se flui, entendeu? Então, gente, dentro da nossa atividade roda, é muito importante ter esse encontro, é muito importante a gente estar aqui mostrando as nossas promissões e agora, desde que a igreja tem que citar o nosso nome, tem que citar a gente. Obrigado.